Olá, galerinha! Hoje eu vou contar para vocês a história do leão e do rato. Há muito tempo atrás, um ratinho estava brincando na floresta, fazendo bagunça e muito barulho. Isso, ele acordou o leão, o rei da selva. Ah! Como você ousa me acordar? Eu vou devorar você! Por favor, ó senhor rei dos animais, me perdoe. Não era minha intenção acordá-lo, eu só estava brincando um pouquinho. Se você me deixar ir embora, um dia eu posso te ajudar. Há há! Você me ajudar? Você é tão pequeno, como poderia me ajudar? Oh, por favor, por favor. Está bem, você pode ir. É tão pequeno mesmo que nem faz diferença. Tá bom. Tempos depois, o leão estava andando pela floresta e de repente caiu em uma armadilha. E quanto mais ele tentava se soltar, mais preso ele ficava. Sorte que o ratinho estava passando por lá e viu que o leão estava em uma enrascada. E ficou feliz, porque ele finalmente ia poder ajudar o leão. Então ele subiu e cortou todas as cordas que o leão estava preso. Eu não acreditei que você fosse capaz de me ajudar, mas eu estava errada. Obrigada. Eu não vou te dar. E a partir desse dia, o ratinho e o leão se tornaram melhores amigos. Rotinho e o leão está entregando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.